Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a participar do lançamento da Say Network na Binance Launchpool, tá? Eu vou fazer o passo a passo exato, desde você comprar aí o seu real, pegar o seu real, depositar na Binance, transformar o seu real em BNB e aplicar na Launchpool da Binance pra render aí, você conseguir farmar token 6, né? Na verdade você vai ganhar token Say de graça, você deixando o seu BNB ou o seu TUSD em stake pra você gerar os tokens da Say, beleza? Vamos lá pra gente entender o funcionamento disso, primeiramente você tem que ter uma conta na Binance, caso você não tenha conta na Binance, tem um link na descrição do vídeo aí com o meu link de referência, com esse link você consegue ter 100 dólares de desconto em taxas lá dentro da Binance, então você não vai ficar pagando taxas na Binance como uma pessoa comum, você vai ter vários descontos aí por estar entrando por esse link meu, então se você não tem conta na Binance, tem um link na descrição. Você tem que ter o KPSON-C validado, o que é o KPSON-C validado? A validação dos seus documentos, quando você vem aqui, tá vendo? Você tem que estar verificado aqui na Binance, tá vendo? Por quê? Porque essa verificação é a sua verificação de identidade, é só você clicar aqui, clicar em identificação e seguir o passo a passo pra você verificar os seus documentos, beleza? E provar que você é uma pessoa, que você mora num lugar, que você tem o seu documento e etc e tal. Beleza? Vamos lá pro que interessa. Primeiro passo é você vir aqui em depositar, caso você não tenha saldo na Binance, você tem que depositar, você precisa de dinheiro lá dentro. O que você faz? Você vem aqui, ó, depósito bancário, tá? Por quê? Você quer comprar criptomoedas lá dentro, mas você não tem saldo nenhum, então você precisa depositar dinheiro. Vem aqui em depósito bancário, tá? Depósito Fim do Ceará. Você vai escolher a nossa moeda, né, que é o BRL. Você vai colocar BRL aqui, ó. Vai selecionar, porque nós vamos depositar o real aqui dentro. Eu vou escolher transferência bancária por PIX, tá? Então eu vou fazer aqui no meu celular agora pra vocês um depósito de mil reais, tá? Porque eu já tenho um saldo em BNB aqui. Eu vou fazer pra mostrar pra vocês como que funciona, beleza? Lembrando, pessoal, que quando você vai fazer o depósito na conta da Binance, o PIX e o depósito tem que ser do mesmo dono da conta. Então vamos supor, se a conta tá no nome de Tiago, que é no meu nome, a minha conta bancária também tem que tá no meu nome, no mesmo CPF, pra quando eu depositar, ele fazer a vinculação de um dado com o outro. Caso você deposite da conta da sua mãe e da sua irmã, não vai cair na corretora. Então é importante você depositar da sua própria conta bancária, beleza? Beleza? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui, coloquei BRL, que é o Brazilian Real, né? Que é a nossa moeda. Vou mandar em PIX, vou em continuar, tá vendo? Vamos lá. Aí eu vou pôr o valor que eu preciso depositar. Vou colocar mil reais aqui, ó. Mil reais, que é o valor que eu vou depositar. Vou clicar em continuar. Ele vai gerar um código PIX. Eu vou abrir no meu celular o aplicativo aqui. Olha lá, ó. Eu vou ver esse código, vou clicar em pagar, tá vendo? Vou escanear o valor aqui, rapidinho. Pronto. Ele já vai fazer a leitura automática. Vou clicar em pagar. Confirmar transação. Vamos lá. Foi. Esse depósito deve cair rapidinho aqui dentro da corretora, tá? É muito rápido mesmo, beleza? Então vamos acompanhar o nosso saldo aqui, visão geral. Olha só. Vou mostrar o meu saldo aqui, ó. Vamos ver aqui o que aparece, tá? É Fiat Spot, depositar e sacar. Vamos lá. Vou clicar aqui, ó. Em mostrar o saldo, tá vendo, ó. Tá vendo que já caiu aqui os mil reais, ó. Bem rápido cai, tá? Os mil reais aqui. Já caiu. O que eu vou fazer agora? Eu preciso converter esse real em BNB para que eu possa participar. Então aqui, ó. Nas opções da Launchpool, você pode participar com BNB, TUSD e FDUSD. Eu vou participar em BNB porque, em BNB, a pool de BNB é uma pool maior. O que você quer dizer? Que tem mais tokens nessa pool, tá vendo, ó. Uma quantidade de distribuição de token maior. Tanto é que 80% das recompensas estão na pool de BNB. Então eu vou fazer stake de BNB. Eu pego meu BNB, coloco em stake e recebo o Say Network de graça, tá? Em vez de eu receber algum outro tipo de rendimento, eu recebo rendimento em Say Network. Vamos lá pra gente entender. Então eu já tô com o saldo aqui, eu vou converter, ó. Vou clicar em converter aqui, tá vendo, ó. No cantinho. Eu vou converter esse valor em real em BNB. Olha só. Vou clicar aqui, ó. BNB. Clicar aqui. Vou clicar máximo. E vou converter. Ele vai dar o saldo aqui, ó. Previsualização pra conversão. Olha lá, ó. Vai dar 0,84. Vou clicar em converter. É bem rápido. Já fiz a conversão em BNB. Beleza. Tudo tranquilo, tá? Ok. Já tô com o BNB na carteira. Vai subir meu saldo em BRL e se transformou em BNB. Eu tenho um pouco mais que eu tinha o saldo em BNB aqui, tá? Então eu tenho um pouco mais de valor. Então eu vou fechar aqui. Agora como que faço, Thiago, pra participar? Vamos lá. Pega um token específico. BNB, TUSD. BNB, TUSD. O token determinado, né? De cada lançamento. Então a gente tá falando da SEI. Nesse lançamento específico, você vai usar BNB e TUSD e FDUSD. Então eu tenho que ter BNB na minha carteira da Binance. Por quê? Eu vou pegar o meu BNB, eu vou colocar em stake. O que é stake? É tipo uma poupança, né? E aí eles vão me dar rendimento por colocar meu BNB em stake. Meu rendimento vai ser em SEI. Eu vou receber SEI, que é o token que ainda vai lançar dia 15 agora, de recompensa por colocar meu BNB em stake. Quanto maior a quantidade de BNB você tem, maior a quantidade de SEI que você vai receber. Muito proporcional ao valor que você coloca. E como que funciona, Tiago? Você vai vir aqui, ó. Aqui eu já tô na parte do LaunchPool, mas eu vou entrar pra vocês aqui. Você vem aqui na sua Binance, né? Você vai vir aqui, ó. Vamos lá. Finanças. Tá vendo, ó? LaunchPed, tá? Vem aqui em Finanças e clica em LaunchPed. Quando você clicar em LaunchPed, vai ter duas opções. A LaunchPool, né? E tem a LaunchPed. Como não tem nada em LaunchPed aí, né? Que já acabou com o percam, ó. LaunchPool é uma coisa, na LaunchPed é outra. Na LaunchPed você compra o token. Na LaunchPool você ganha ele de graça, tá? Quando você põe em stake. Então aqui são dois que estão em endamento. É a SEI e a Cyber. Vamos falar da SEI porque eu acho que a SEI tem um potencial maior de multiplicação, tá? Pra quem conseguir. Lembrando, pessoal, que o lançamento da SEI era o dia 15 agora. Então dia 10, dia 15 de agosto. Porém, ele pode ficar até 21 dias aqui rendendo o SEI pra você, caso você queira deixar o seu BNB aqui. E como funciona, Tiago? Vamos lá. Muito simples, galera. É só vir aqui na Pool. Como eu vou voltar de novo, vou explicar de novo pra vocês. Vem aqui em Finanças. Clique em LaunchPool, tá? Após entrar em LaunchPool, você vem aqui embaixo. Tá vendo? Escolhe a Pool. Pool de FDUSD. Pool de TUSD. A minha Pool de BNB. Porque eu acho que BNB vai render mais. Tá? Então eu vou clicar aqui, ó. Fazer Staking agora. Vou clicar em Fazer Staking agora. Tá vendo? Beleza. Pool de BNB. Aqui embaixo tem a opção do Stake. Eu vou colocar em Stake. Tá vendo? Aí tem a opção de quanto eu vou colocar. Eu vou fazer um T0.3 BNB em Stake, tá? Vou clicar em Stake. E pronto. Acabou. Agora, por meu BNB estar em Stake, eu vou estar recebendo recompensas de SEI aqui. Tá? Então, no final aqui, quando a SEI lançar, dia 15, eu vou poder resgatar essas recompensas. E o meu BNB eu posso resgatar a qualquer momento. A hora que eu quiser, eu posso resgatar o meu BNB. Então é bem tranquilo de participar. Enquanto o seu Token BNB vai estar aqui em Stake, vai estar rendendo recompensas em SEI pra você. Tá? Demora um pouquinho pra aparecer aqui, mas já começam a aparecer uns numerozinhos aqui de recompensas que você vai recebendo por estar com o seu BNB em Stake. Então, dessa forma, colocando, depositando PIX na conta da corretora, transformando esse PIX em BNB, com o BNB você coloca em Stake na Launchpool e a Launchpool vai te render a moeda SEI. Lembrando que a SEI é um projeto que arrecadou mais de 120 milhões de dólares aí em rodada de investimento. Tem todo o potencial de se multiplicar muito aí no lançamento em várias corretoras, inclusive na BINES, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, tá? Então é muito interessante aí esse lançamento da SEI. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Caso você queira fazer parte do Instituto Cripto e aproveitar e pegar o máximo de pré-lançamentos do mercado, aprender a participar de pré-lançamento de criptomoedas, participar de airdrops, ter acesso a um conteúdo exclusivo, uma área de alunos aqui, ó, especial só pra você, tem também um link na descrição do vídeo. Você tem uma plataforma de aula completa aí onde você vai aprender tudo sobre o mercado cripto com diversos mentores e também tem uma comunidade, né? Uma comunidade exclusiva pra assinar. Então se você quiser fazer parte do Instituto, também tem um link na descrição. Aproveita os descontos lá, nos planos que temos lá, beleza? Tamo junto, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos pra cima.